Um passo pra trás Porque será Vou pensar Oi Glauber Rocha, você, é você Glauber, dá um giro, dá um giro É o giro do Glauber É o giro do Glauber Então é assim que a vida faz E sempre haverá um fim Vamos pro rápido ao morto Hoje o do horizonte E os créditos Hoje eu sou a agência e é real Na praça ou a paz do final É o giro do Glauber 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 Música E aí